Estamos limpando as sementes da Ravenala, fazendo a seleção delas. Já tem um monte, já está bonito, é muito bonito. É trabalhoso, viu gente? É trabalhoso, mas vale a pena. Mesmo quando você faz algo que você gosta, mesmo que seja difícil, mas vale a pena. Que é o que o Senhor preparou para você fazer. Cada um tem uma missão aqui na Terra, tanto espiritual como material. Deus escolhe cada um o seu espaço para fazer sempre o bem. O inimigo também, ele escolhe o dele para fazer o mal, o bem dele, que é o mal. Mas aqui, pela graça e misericórdia de Deus, está tudo bem. Aí, Ravenala, o árbitro viajante.